Eu vivo num quarto triste É muito sério esse meu mal Estou condenado a morte Eu já nem posso me levantar Eu sou um pobre doente Que breve o mundo irá deixar Tem gente que tem saúde Tem braços fortes pra trabalhar Porém vive reclamando Falando que Deus não quer lhe ajudar Queria eu ter pernas firmes Se andar na vida eu pudesse Iria onde existe a fome Enxugar as lágrimas de quem padece Tem dia que eu não suporto A dor que sinto no corpo meu Mesmo assim elevo o pensamento Com vontade agradeço a Deus Por ter me dado esses olhos Para enxergar a realidade E uma mente pura e positiva Para entender a luz da verdade No quarto onde eu me encontro Mandei colocar na parede uma cruz E nela de braços abertos Existe um homem chamado Jesus A dor que esse homem sentiu Ao morrer com as mãos pregadas Meu sofrimento comparado ao dele Para mim não representa nada Obrigado Senhor, obrigado Mesmo eu estando em verbo assim Só te peço para reservar Perto de você Um lugar pra mim Amém 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 Amém